Quer ver? Se eu não me engano, tem jeito também, ó. Seu botão configurado, vamos aqui em editar. Eu acredito que... Ó, entrar em contato com você. Fale conosco, enviar mensagem. Não. Tem opção, é porque eu não cadastrei o WhatsApp. E eu nem vou fazer porque o meu foco aqui é tráfego direto. Mas, você pode... Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui como faz, ó. Vocês vêm aqui em configurações. Pra você colocar seu WhatsApp ali, ó. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo aqui. Informações da página. Depois eu vou ensinar pra vocês como é que eu coloco o WhatsApp lá, tá? Um jeito prático é você criar uma campanha de WhatsApp. Aqui. E ele já vai cadastrar seu WhatsApp lá na sua fanpage. Você nem precisa rodar a campanha só pra cadastrar o WhatsApp. Aqui, ó. Mensagem. Ó, vou colocar aqui o WhatsApp. Beleza? Isso é pra você que tem tempo ali de conversar com o pessoal pelo WhatsApp. E é bom, né? Porque vai aumentar as conversões, com certeza. E eu vou colocar aqui, ó. Vou salvar como rascunho. Só pra mostrar pra vocês como é que faz. Aqui, ó. Em conjunto de anúncios. Você vem aqui, ó. Clique pra mensagem. WhatsApp Business. E olha que legal, pessoal. Isso aqui é uma novidade, ó. Instagram Direct agora, rapaz. Ó, que beleza. Tem gente fazer uma campanha pro pessoal mandar um Direct. Ah, aí eu gostei. Não sabia disso aqui. Tô vendo isso aqui agora, ó. Isso aqui também funciona, viu, pessoal? Você fazer uma campanha pra pessoa entrar em contato com você, dá um pouco de trabalho. Porque vai ter muita gente conversando com você. Então você tem que ter um tempo pra conversar. Pra tirar as dúvidas. Mas vale a pena também. Eu, no começo, tinha pouca grana. Então eu fazia campanha de WhatsApp. E funcionava bem, tá? Depois, se vocês quiserem, cobrem lá nos grupos. Se vocês quiserem que eu faça uma demonstração de uma campanha pro WhatsApp. Que eu faço pra vocês sem problemas, tá? Então aqui você vai selecionar a página. Aqui, ó. Eu selecionei o WhatsApp Business. Eu vou colocar aqui, ó. Limpeza de pele. E agora, ele pede o número. Então o que vai acontecer? Eu vou colocar o número aqui. Vamos ver o que vai... Vamos ver. Ó. Vou colocar aqui, ó. 9, 8, 4, 3, 3, 6, 0, 7, 9. Ah, não. Não é WhatsApp Business esse número aqui. Perdão. Eu não tô com WhatsApp Business. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu usar o outro número aqui. Pera aí. Só um momentinho que eu vou achar o outro número aqui. Então, como é que vocês vão fazer? Você vai criar essa campanha aí, de boa, pá. Ah, que droga. Não consigo. Ah, que droga. Só um momentinho, pessoal, que eu tô tentando aqui achar o número do meu WhatsApp Business. Porque é um número aqui que eu só usei pra colocar o WhatsApp e não uso no meu celular, então... Beleza. Aqui, achei. Vamos lá, cancelar. Conectar com o WhatsApp Business. Aí que eu vou colocar o meu número. 962-96429855. Agora vai. E aí o Facebook manda um código pro seu WhatsApp. Tá? 39727. Beleza. Agora o que que vai acontecer? Todo esse processo é um anúncio só. Então, cara, eu não tô entendendo a sua pergunta... Ah, não. Você já respondi, né? Ah, não. Você perguntou de novo, né? Tudo isso vai aparecer num só anúncio. Todo esse processo é um anúncio só? Então, eu não tô entendendo a sua pergunta. Se é um... Eu... Como eu posso te responder? Eu criei uma campanha. Eu vou mostrar pelo menos quatro anúncios. Quando você fala anúncio, eu entendo. Esses criativos aqui, ó. Eu vou mostrar esses quatro criativos pra esse conjunto que... Que é o público. Qual é o meu público? Mulheres de 25 a 35 anos. Certo? Eu não entendi a sua pergunta. Não ficou claro. Se alguém entendeu, pessoal. Eu sou meio leigo. Eu sou meio burro mesmo. Tem que perguntar bem certinho pra mim. Porque eu sou burro mesmo. Então... Se alguém entendeu a pergunta dele e puder expressar de maneira mais clara pra mim. Pra um leigo entender. Pessoal, então, aqui, ó. O WhatsApp, refinalizando. Eu já conectei o WhatsApp, tá? Eu acredito que isso aqui já é o suficiente pra nossa fanpage é... Já aceitar aqui o WhatsApp, tá? Se não aceitar aparecer agora, vai aparecer já já. Eu vou limpar aqui os cookies. Dou uma atualizada. Dou uma atualizada. E... Deixa eu ver aqui em configurações se vai aparecer aqui a opção do WhatsApp. Tá? Já apareceu aqui o WhatsApp, tá vendo? Não tinha aparecido antes. Ou se tinha aparecido, eu nem tinha visto. E... Aqui você pode, olha só, usar o WhatsApp como botão da página, ó. Ó que top. Vamos ver? Se ficou assim. Vamos ver. Ó, que show, que show. Então a pessoa vai entrar na sua fanpage, clica no WhatsApp e entra em contato diretamente com você. Beleza? Só que eu vou deixar desativado, tá? Eu não é... Pra mim não é interessante. Eu vou deixar aqui saber mais, saiba mais, avançar e vou deixar meu link de afiliado mesmo. Acho que já tá até salvo aqui. É. Tá? Mas, dependendo aí da sua condição, se tiver muito parado, se você tem tempo, usa o WhatsApp, entendeu? Conversar com a galera. E aí depois os anúncios aparecem aqui, ó. Quando eu mostrei pra vocês, ó. Você vem aqui e publicar. Você publicou. Vai aparecer lá na sua fanpage, ok?